Está quente aqui, garoto! Esse escape aqui com três saídas Olha esse quadro, o quadro dela é quadrado Olha essa frente, cara Várias motos aí dos caras, da Cycle Zombies Standzinho da Shoppers Magazine Fala aí galera, vocês estão chegando agora no canal Meu nome é John, eu moro em Oceanside, na Califórnia Nesse canal a gente fala de choppers e de cultura custom No vídeo de hoje eu estou começando um pouco baixo, galera Porque eu estou no Campground Eu estou no acampamento aqui Então a galera dormindo bem aqui, mano Então é isso, estamos no segundo dia de Born Free Se você não assistiu o primeiro ainda, vou deixar o link aqui em cima E... Mano, é isso Vamos para o segundo dia agora Desmontar a barraca Revisar a moto rapidão E tomar um café e depois colar no Born Free Bem da hora, o primeiro dia foi bem massa Muita coisa da hora para ver Mas foi bem correria Então no dia de hoje que é mais vazio A gente vai ter mais tempo aí Para poder estar vendo as motos com mais carinho ali e tal Mas é isso, demorou? Vamos desmontar então a barraca e começar o dia E aí galera, é isso Deixamos aí a motoca no jeito Ah, esqueci de colocar o meu pezinho ali dentro Mas é foda A moto desce muito na hora de estacionar Então eu preciso de um pedacinho de madeira ali de vez em quando Quando é terra e tal Porque senão a moto é perigoso cair E é isso mano Mochila de um jeito Amarrada Faço o que dá né mano Essa mochila minha é muito grande Eu preciso de uma nova Menorzinha, sacou? Mas é isso, estamos no acampamento aí com o moleca E aí Vou mostrar pra vocês o nosso chopper aqui da galera Os posterzinhos Isso aqui é tudo brother nosso aqui no acampamento Tá ligado? Olha aí Espadelaria Frentezinha Maneira E aqui a chova do meu mano Rick Trash Vocês já viram aí no vídeo Provavelmente Mas eu vou estar sempre mostrando ela Que essa moto é muito louca Colocou esse guidão novo recentemente Altão mano Ele fez essa moto em casa galera Tá ligado? Ele é um brother nosso Olha aí Não sei se ele pintou em casa também Mas Bem style Olha aí Olha o pedal dele De freio como vai É bem Diferenciado Maneiro né mano Esse detalhe aqui ó De fibra Aqui o nosso mano Trip Taco Mário Levantou Acho que foi pro banheiro alguma coisa Olha aí Como é que é os acampamentos aqui galera Não sei se tiver curiosidade né A bactéria tá lá Ali tem uma mesinha Tem um grill né Tipo uma churrasqueira Tá ligado? Aqui nós estamos em 2, 4, 6, 7 motos 8 motos E é isso ó Só os modelos Jogada Esporcesinha Na hora Aqui a chova Do mano nosso Mexicano Olha aí Também o Rick ajudou ele A fazer Ele tava dando ideia pra gente O Rick ajudou ele bastante A montar essa moto Aí Guidãozão Meio zibar Tá ligado? Aqui está aí Aqui está aí Aqui está aí Galera tá tudo morto mano Não quero nem ficar Trocando muita ideia não Porque tá todo mundo cansado Tá ligado? Acabamos de levantar E é isso Só pra mostrar pra vocês aí A áreazinha Do camp É uma galera ali também Tá ligado? E é isso Bora então pro segundo dia Vamos sair agora Pra tomar um café da manhã Depois parte o Gubon Trip Gubon Trip Gubon Trip Gubon Trip Aí galera Entrada do Born Free Parte das motos Bem lotado hoje Na verdade está bem mais tranquilo Do que ontem Ontem aqui estava um inferno Hoje acho que vai ser bem mais tranquilo Tá só eu e o Mario Por enquanto E hoje nós vamos Filmar bastante aí Motos Builders Pra vocês Tá ligado? Bora que bora Aí galera Chegamos então pro segundo dia De Born Free Estacionamos a moto aqui Na área da grama Aí a bactéria Tá aqui o Mario Tá rolando já um evento ali Das motos no Globo Da morte Sei lá como que chama aqui No Brasil E é isso galera Chegamos aí pro segundo dia O estacionamento das motos Hoje tá num lugar diferente Né? De ontem E mano Aí ó Muita bagger mano Muita Né? Softail As FXR Tem uma nova aí ó A Harley nova aí ó Galera que Não sei se já viu no Brasil E pá Tem um estande da Harley ali Eu cheguei a não ir ainda Vamos hoje Hoje nós vamos lá Vou mostrar pra vocês Que que tá tendo estande da Harley Também Mas é isso mano No mais Saiu estacionamento Aqui do Born Free Born Free 15 Né? E é isso Vamos colar já já ali na área dos builders Na área das motos Mostrar um pouco mais ali Se tiver alguma coisa que eu não mostrei ontem A gente vai estar mostrando hoje Morou? E é isso Bora então Aí Estacionamento Você vai andando Você vai vendo as beldades Olha aí Da hora né É isso Vou preparar ali com o Mário Dar uma volta E a gente já volta aí Trocando uma ideia com vocês A bactéria tá no jeito Tá rodando Tranquilo Tá suave Não tá esquentando nem nada Só o calor mesmo Tá calor aqui mano Vocês não tem noção galera Fazendo tipo 40 graus mano Calor de Rio de Janeiro Tipo assim Dez minutinhos Tu já tá todo suado Queimado E é isso Bora lá então Dar um rolê pelo Born Free E galera Passando aqui pelo estacionamento Aqui é Também na galera do Grass Pass Galera que consegue colar aqui Muitas parques diferentes ó Tem até uma moto adventure aqui ó Tem uma GS Esses caras velho mano Pra vocês verem a diversidade das motos Que tem Tá ligado Essas aqui ó Tem uma galera no braço que gosta hein Tô ligado Olha que style Aí Trabalho de pintura animal né Os caras aí ó Os caras aí ó Da FXR Division Galera aí do Brasil deve conhecer Eu não conheço muito Tá ligado Não é muito meu estilo pessoalmente Mas eu sei que tem muita gente que segue o canal que gosta Nossa eu sou fã da pintura cara Isso aqui não tem como negar não velho né É É o trabalho custom animal E essa aqui tipo xerife Animal né Galera aí O Born Free esse ano abriu também Meio que essa parte Bem Puxada pra FXR E moto de performance Teve até uma parte do Do julgamento né Vamos assim dizer ali É De melhor FXR e etc Eu não sei como funciona as categorias e tal Mas eu sei que teve algo Meio parecido Sacou Mas aí ó Não dá pra filmar todas as motos né Vamos repetir pela milésima vez Mas O que a gente vai vendo assim ó Isso aqui que é mais a minha pegada Que eu curto Que eu quero trazer pra vocês no canal Vou filmando ó Panhead A Panhead zona Com a frente zona Nossa que essa frente é muito animal mano Aí Front Rock Air in Japan Que animal que tá essa hein Olha esse bar Foda hein Muita moto de todo lado ó O stand da Harley tá ali ó A gente vai passar ali já já Só tô Né Tava querendo filmar pra vocês aqui A entrada mais né Do pessoal Que foi enchendo sacou Aqui ontem Era o pessoal das FXR Aqui não era a Grass Pass ontem E agora que A gente chegou mais cedo Hoje a gente chegou bem cedo né É... Já deu pra ver ó A pintura dessa aqui Tipo uns... Feito de colmeia Irado Bacana Mas eu custasse chopper Essa aqui que dá né Eu vi esse carinha chegando hoje Aí meu mano jailbreak Que curte uma bolha aí ó Aí jailbreak Essa aqui nem tá tão palha mano Na real Tá estilosinho ainda mano Não é irado Maneiro as manoplinha branca Mano A bagzinha dele deve tá lotada ali hein Tá estufada E é isso Eu vou voltar ali agora Vamos ver aqui quem que tá chegando Eu vou filmando assim sem parar Pra vocês pegando a... Atmosfera mesmo, sacou? E é isso Estacionamento já lotado Porra A gente chegou aqui velho Agora não tinha ninguém aqui mano E agora simplesmente Lotou mano E aí galera Isso aí é... O pessoal chegando Como se diz eu entrei assim também Vamos dizer tá ligado Eles vão liberando por bloco Saca? Aí ó... Uma rondinha Rondinha chopper E é Suzuki O que é isso? Uma Tusa? Que maior daquela É isso Agora eles vão começar a lotar aqui ó Essa parte que tá vazia mano Aqui em um minuto vai tá lotada Olha o pequeno Chris Olha o pequeno Como você tá fazendo? Bom... É galera do canal que sempre pergunta Cadê as Indias aí ó Que style indiazinha Galera entrando uma áreazinha aqui Que é só de convidado especial Só de convidado Olha que esquisito o bagulho Que style Que diferenciado hein mano Mano muito sinistro Nem sei dizer que espécie que é Mas é isso mano Custom total mano Olha essa frente Umas fodas tipo invaders Meio que só que cortado e tal Pneu com Firestone igual que eu comprei E moto de revista Tá ligado? Olha os carros dela Bem da hora mano Uma Knucklehead aqui também ó Dois capacete Beetle Só pra vocês verem galera Tipo assim a referência O capacete Beetle Vocês vão ver ele sempre nessas motos Sei lá velho Bem no estilo chopper A galera tipo assim Esse aqui é um Simpson parece? Sim Mas é todo no modelo Moto3 né e tal Bem style ó Pintura flate Não tem assinatura mas Acho que a luz não vai dar pra vocês verem mano Tá tipo estourado mas é uma imagem bem legal Meio abstrata Vamos ver aqui agora Check this out Aqui ó galera Várias chopper Essa aqui já é bem conhecida Eu já cheguei a fazer até um reel com ela Um videozinho no Insta Muito style Olha as invaders que style Essa roda aí é um sonho mano Pra mim Tipo assim O dia que eu consegui Muito style Muito style mesmo Olha eu brother Olá brother Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? We're back in action We're back in action We're over Flemish now Yeah we're gonna go chill We're gonna go chill We're gonna go chill Olha que style mano Uma Honda CB Style A maioria aqui chopper né galera Como vocês podem ver ó Ali uma shovel head A outra aqui shovel também Mano é só chopper mano Vários choppers aqui Na parte dos convidados Tem algumas mais clássicas ali na frente Acho que ainda tá faltando até alguém Uma galera chegar aqui A gente chegou um pouco mais cedo hoje né velho Ontem a gente veio bem mais tarde Olha que style Olha isso Isso aqui é muito style galera Todos os detalhes da moto combinando Sacou? O roxo da manobra com o roxo dos cabos Com a pintura Um tank coughing né Olha esse bar mano Olha isso Nossa Parece os portão né velho Do Brasil Mas caralho velho Muito foda mano Olha o tanque Tanque extra atrás Olha aí o pedal Animal mano Motinha Braba aí O cara tem tipo um Dracula Na frente Já vi essa moto em alguns shows Pelo menos umas 3 ou 4 vezes Olha aí ó Mano, shovel head domina Olha só no cenário Mano, chopper Você vai ver ali né Sportster aqui Outra colar Mas... Aqui é uma pan Panzona Isso aqui velho Pra mim Vou ser bem sério Se eu pudesse Escolher uma só Pro resto da minha vida Olha só Olha o stencil Olha o stencil Esse aqui cara Uma rodinha pequenininha Acho que uma rodinha 16 Provavelmente 15, 16 Ou menor Como é que chama isso aqui? Mousetrap Isso aqui é uma mola Pra poder ficar mais leve Na hora de puxar a embreagem Sacou? Cria uma tensão ali Fica mais fácil Um amigo Chris ali Que a gente chegou ali agora Na Evo Ele tem isso na moto dele E essa aqui Style Olha aí De corrida De arrancada né O tamanho do tanque O tanque desse aqui Não rala E você consegue chegar aonde Mano Não vai muito longe né Mano Mas é aquele negócio Só pra arrancada né Condições Climáticas Favoráveis Olha uma trunk Cara Olha que style Eu acho foda velho Muito pirado hein Clássica zona Muita moto mexida cara Olha a knuckle Cara Estou meio que Não vou dizer impressionado Porque né América né velho Vocês estão ligados Mas Uma quantidade de knucklehead Aqui no show Hoje que é Absurda mano Estou vendo muita Mas muita mesmo Nossa Olha essa frente mano Que animal Meu mano Frankenstein Lá de Niterói Vai curtir mano Essa roda aqui ó Olha aí Frankenstein Mano Que foda mano Olha esse farol mano Ah não mano Isso aqui eu vou ter que Puxar uma referência Isso aqui pra mim no futuro Olha que foda De LED ainda Animal cara E essa aqui Olha que brabo Isso aqui galera Não são ainda nem os Como você está? Olha que brabo Olha que brabo Muito brabo Muito brabo Clássica mano Mas muito clássica Olha isso Três faróis Pá Mano Olha aí Olha o shift Animal galera Porra Porra Na moral Vou ter que pedir pra vocês aí Deixar like pra caralho Nesse vídeo Porque eu com certeza Vou tomar um direito autoral Tá ligado? Esse vídeo Ele vai Agarrar de mandar pros outros Mano Tá ligado? Por causa disso Então mano Se vocês estão curtindo mano Por favor Deixa um like Manda Manda pra galera aí mano Até pras contas fantasmas Que vocês tem aí Pô Sei lá Só pra divulgar Porque Mano Um conteúdo desse aqui É foda demais A gente ter no Brasil Olha aqui mano Olha essas pedaleirinhas Aí galera Se liga nessa referência Tá ligado? Pedaço de ferro Torcido É o twisted né? A gente fala Mano Mano Animal essa Panhead Olha Cara Eu tô muito fã das bikes Na cor rosa choque mano Que como se diz Choca mesmo o bagulho Tá ligado? Olha Que classe mano Olha esse guidão Isso aqui galera Essa aqui é a minha missão com vocês mano Tá aqui Traduzindo pra vocês a cultura Tem muita gente que vem mano Mas num tipo assim Faz isso aqui tá ligado? Mostra pra vocês O que que tá acontecendo É... Por várias razões né mano E eu por morar aqui mano Acho que... É... É uma missão que eu peguei aí pra mim De poder mano Filmar cada detalhe Dessas motos aqui E pra vocês pegarem como referência no Brasil Tá ligado? Seja de um guidão Seja de um... De um mínimo detalhe De uma pedaleira Sacou? Pra vocês entender que ó... Aqui nos Estados Unidos ó... Nem tudo é perfeito mano Olha isso Pra vocês que fica achando também Que é tudo... Muito lindo e maravilhoso Pá É lógico que tem né mano Principalmente por a gente tá num... Num evento de show bike né Mas... A gente já teve até uma conversa com o Targinho sobre isso As motos aqui também tem defeito mano As motos aqui também tem uma coisa que ia colar mas... A moto é isso cara Acho que ela não tem que ser perfeita Ela tem que... Você tem que estar aí no rolê mano E essa passagem de marcha aqui Que que isso? Aí E é isso galera Vamos colar ali agora numa outra parte Já voltamos aí De volta aqui galera Aonde é a parte dos... Dos builders Os 15 né Inviters aí Os 15 convidados aí A galera que constrói a moto pro evento Essa daqui mano Acho que eu comentei ontem Uma das mais favoritas aí mano Olha o tamanzinho mano Mano Tudo pequenininho mano Tá ligado? E essa daqui é a que venceu né O campeão desse ano De Nova Zelândia Muito foda mano Olha isso Uma Panhead então aí ó Que ganhou O People Champs desse ano Olha aqui cara Que foda Esse guidom mano Muito animal cara Muito merecido Ela Tanto ela quanto a... A preta ali Mano tem várias motos aqui que mano Já mereciam por si só o... O prêmio mano Olha essa aqui Fibra de carbono Cintura ó Com os relâmpagos Com os relâmpagos O parque animal Olha aí Frente zona Cabulosa Olha aí galera Olha como que tá bem mais vazio aqui hoje Tá ligado? Consegue bater o olho melhor nas motos Sacou? Deu o que que os caras fizeram Os detalhes Olha aqui Os detalhes de pintura Siníssimo mano Olha isso Um pneu Um pneu De corrida mano Animal mano Muito animal Aqui mais uma vez mano Aero choppers A moto do Neil Vou deixar o Insta deles aí mano Pra vocês seguirem É... Um cara que é nativo né Americano Indígena Daqui É... Um chopper Que assim mano Muitos detalhes É... Muitos detalhes da... Da cultura dele né Da cultura Indígena Americana Ele é daqui da Califórnia Cara Sacou? E esse aqui ganhou mano Como... Não sei se melhor Do favorito Do dia Sei lá Alguma parada assim Ele ganhou um prêmio ontem também É uma moto porra Animal né Mano Com o hatch Toda No chromo Olha o CC bar mano O CC bar com... Com... Um... Galão extra Tá ligado? E mano Olha a pintura disso Não sei se vai aparecer no vídeo Cara Ela tem tipo Uma textura Como se fosse... Molhado Uma bolha Saca? Esse escape aqui Com três saídas Completamente Sinistro mano Sem noção Muito foda Galera Motor Knucklehead Pra quem ainda não conhece Não entende muito Queria fazer um vídeo ainda um dia Eu não entendo 100% também Sacou? Mas eu queria fazer um vídeo Talvez com alguém que entende melhor Pra explicar pra vocês aí A diferença de todos os motores O que que dá pra ser feito O que que altera de um pro outro mano Sacou? Dependendo do ano Aqui é a do... Aqui é a moto da... Jamie Nelson De novo né Mais uma vez A ver se tem algum detalhe Que a gente não mostrou ontem Essa moto foi feita pelo Temple Chopper Né? Pra Jamie Nelson Ela né Falei uma vez aí Já no último vídeo Ela que... Faz uns trabalhos aí com a Playboy e tal Olha esse quadro mano O quadro dela é quadrado mano Tá ligado? Não é... Redondo mano Essas mangueiras Transparente Cara a moto é muito fechada mano Muito tight Os detalhes de renda mano Tá ligado? Muito foda mano E o de outro Essa é a característica dela Característica Olha os detalhes Cara Olha a corrente Cara Mínimos detalhes na moto Que são... Absurdos cara Olha aí Essa moto é outro nível cara Outro nível Olha o pedal Aí Maciel Aí Maciel Aí Maciel Aí Maciel Bota pinta em tudo Sinistro velho Muito sinistro Farol duplo né Tipo um triângulo Rodinha pequenininha também É foda mano Dá pra ficar o dia inteiro falando da moto Né mano Olha o guidom cara Olha isso Foda Muito sinistro cara Mano É isso Deixa eu... Só tô querendo ver se teve alguma Que eu não mostrei muito ontem Sacou? Pra gente não ficar repetindo muito também o conteúdo Esse aqui é um carro né mano Esse aqui é um carro né mano Da Harley Mas eu não entendo muito o que eles estão arrumando Não sei qual que é a parada Por que Qual o motor Munais né também Provavelmente aí na preparação e tudo Como se diz Deve ser divertido né mano Deve ser legal de dar um rolezinho Não sei E acho que é isso cara Das motos aqui dos... Dos builders né Que se fala Do top 15 Acho que foi isso aqui Que a gente conseguiu ver É... Que são das mais da hora Vou mostrar pra vocês aqui o stand da Harley Um pouco Tá ligado? Ali é o stand da Born Free Mas é só coisa de venda de camiseta e tal Não acho que convém ficar mostrando muito Não O stand da Harley mano Com alguns exemplos aí deles né Tipo 2024 Olha essa frente cara Ficou assim claro que né mano Algumas eu imagino que estão originais e tal Mas algumas com custom né Customizado aí Detalhe vermelho nela e tal Galera que curte ó Uma Road Glide mano Mano eu não entendo nada dessas motos mano Eu sou completamente ignorante nelas Até peço desculpa se eu falar alguma besteira aí Mas olha essa aí Adventure mano Mano eu não vou negar que deve ser divertido Pegar uma motoca dessa Pra fazer uma trilha Pra fazer uma viagem Tá ligado? Se eu falar isso Eu vou ter sendo muito hipócrita mano Porque eu gosto de moto mano Sacou? Muito brabo mano Olha essa Butcher Tem uma galera ali e tal Vamos passar aqui por trás Já vou mostrando essas aqui Olha aí Animal hein Essa pintura aqui ó 22, 22 Animal Rusty Butcher Não sei se é um Um cara conhecido aí e tal Mas Deve ser Deve ser um cara conhecido aí Se for mano Tá aí galera Deixa aí no comentário aí mano Olha as rodas de fibra de carbono Aí é foda hein mano Animal Não mano Lojinha Rapidão Só pra mostrar pra vocês como que é Várias camisetas Camisa da marca Nada em promoção tá gente Se vocês pensarem assim Ah porque é evento e tal Da marca vai ter umas coisas em promoção Não tem não mano Nem sei quanto tá valendo cada camiseta Eles nem põe Olha lá 30 dólares mano 30 dólares cada camiseta Camiseta de malha Da hora a Becky aí ó Da Axel Cole Ela tá com um buff ali Da hora Rolando a tattoo Tá indo ao vivo Oi 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 Rolando a tattoo Rolando a tattoo aqui Tá rolando tipo um estúdiozinho aqui Pra galera poder ficar tranquilona Na sombra Rolando uma As bagger aqui ó Galera Puxa as pinturas também Brabo hein Animal Aí essa aqui cara É uma moto que eu nem sei qual é mano Cara de foda mano Moto nova aí da Harley Qual que é? Tem nome? Nightstick Isso é uma boa hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é galera Onde que tá rolando as motos da Axel Axel's Hideout Que é da Becky Olha a style aí Essa aqui com uma pera Olha lá Que style Bem style Mesma cor mano Sportsterzinha Aqui também tem outra Olha que style Cada moto tem né O nome da pessoa Essa aqui Claro que vocês já De novo Mais uma vez Vou ter que mostrar mais uma vez A moto da Cat Né? A Dustin Pra quem ainda não segue ela Né? Still running Aí as fotos dela Quando ela mexeu na moto toda E pá Como é que ficou o escape dela? E é isso Só mostrando aí Um pouco das motos das minas Né? Da Becky Da Axel's Hideout Open Head aqui Olha que style Bem grado Os cocktail shakers E é isso Esse aqui é um Um espaço né Que eles separaram aí Para as minas Né? Mostrando só a bike das minas Essa aqui é a mina do Colorado Também Olha aí Olha aí Bem style mano A pintura A pintura tem tipo Um Um craquelado né Um scratch né Na pintura toda Olha Bem style a moto dela Com riser Com z-bar Olha o filtro de ar Igual a minha Olha o que style Que da hora É No body's old lady Front Springer Toralzinho quadrado Bem da hora mano Bem style Mano é isso Fora isso aqui Agora A gente vai checar ali Algumas lojas né Alguns vendors Galera que vende roupa e tal Só para vocês terem uma ideia né Do que que tem Tem um swap meet ali também Pequenininho Mas tem As motos mais esquisitas aqui também Olha A Knucklehead 46 Que style mano A frente dela Bem da hora mano E é isso Vou Desligar aqui e vamos para o próximo lugar Olha galera Estacionamento Lotado mano Eu não tenho nem Como chutar mano Quantas motos tem aqui mano Ah essa área aqui a gente não veio ontem mano Que é só das Street Glide Olha meu mano Jacaré Albino vai até Tem um troço agora mano Meu mano Jacaré Albino vai Tem um piripaco do Chaves agora Tem um piripaco do Chaves agora Tem um piripaco do Chaves agora A galera que curte do Brasa Como eu falei galera, vocês até me desculpem se eu, como eu disse, pareço ignorante, mas é porque eu realmente não entendo nada, mano, de tipo, não quero nem falar qual que é o modelo dela, mano, porque vocês vão me linchar no comentário, tá ligado? Mas é style, mano, eu gosto style. Tipo, eu consigo apreciar, entendeu? Não é o tipo de moto que eu, pessoalmente, pra mim, eu teria, tá ligado? Mas eu consigo apreciar com certeza, mano, aí ó, do hot dog, mano, mais uma pintura do hot dog, tipo, eu já vi acho que umas 3, 4 motos dele aqui, bem style. Olha, essa laranjona aqui, mano, chamando a atenção, tem uma aqui toda na folha de ouro, ó, da hora, uma laranjona aqui. Ah, e uma aqui meio de corrida, ó, essa da hora, hein, mano, diferenciada. Diferenciada, mano, aí, a moto mais performance. Caralho, e aqui, ó, várias lojas, né, mano, vou faler, olha lá, Speed Kings, Healing, Hostility, várias marcas que eu nem manjo muito, mano, aí a moto que eu acho, quem que é essa aqui, mano? E aí galera, como é que está a entrada? Vocês lembram que a gente estacionou lá na frente mano, a gente está lá na frente mano Não tem mais lugar para parar mano Aí ele deu um mole na frente da câmera hein, as panzonas Aí um brother nosso também, style Parecendo com a moto do Mario também, pan-head-zona, rush-zona Aí vocês falam de se estiverem com preocupação com o vazamento da minha moto, aqui na América a gente fala assim Style Da hora mano, bem da hora aí, bastante moto Galera colando de toda parte Style mano, da hora Aqui ó galera, uma áreazinha bastante moto estacionada Galera da Brixton né Moto do Mark Kernfield estava por aqui Isso aqui é tudo moto dos caras da Cycle Zombies né Olha aí Olha lá Na col-head-zona mano Uma shovel Elas rodam em... Aquelas são invaders né Isso, com 5 Ah, a Jimmy Nelson ali também Aí olha o bootzão da Brixton Olha que foda mano Olha que pesada mano Isso é Shovel Zona, muito pesado, os caras põem uns detalhes muito loucos nas motos né mano, tá aí ó, os caras da Brixon, tem os produtos deles aí, o cara também fazendo confecção na hora, bem da hora mano. Bem da hora, o cara arruma as jaquetas, personaliza também, acho que ele fez tipo um fogo, o cara fez tipo um fogo na jaqueta da mina ali, velho, mó louco. Aí ó, a galera da Cycle Zombies aqui ó, olha lá. Várias motos aí dos caras, olha, da Cycle Zombies, a jaqueta front spring né mano, tem uma coisa que tem aqui mano, é front spring aí. Cara, não dá nem igual eu sempre falo velho, não dá pra mostrar detalhes de moto por moto, mas velho, cada uma mais louca do que a outra, tá ali ó, olha lá o Scott ali ó, a Cycle, tá ligado? Bem style mano, olha ali. Da hora mano, vários detalhes aí das motos caras, com a head zona. Que style mano, os caras da Aerochoppers, muito style mano, o Neil tá ali ó. Olha aqui ó, da Aerochoppers, olha que foda mano. Muito foda, quero tá conhecendo ele ali, porque igual vocês viram aí velho, já teve dois vídeos aí, vim ontem e hoje, pra poder ir pra mim mano, uma das motos mais daora, sacou? Olha essa aqui também dele mano, olha a pintura com, que foda mano. Com o airbrush, com o crack, com tudo mano, e o restante tudo muito clean, muito foda mano. E aí galera, muito foda, acabei de conversar aqui com o Neil, que é da Aerochoppers mano. Pô, o cara presenteou a gente aí com a camiseta mano, deles, trocamos ideia por sei lá, uns 10, 15 minutos, cara, que cara humilde, que cara bacana, por favor sigam eles aí, vou deixar o Insta, né, da Aerochoppers. A moto aí dos nativos, mano, americanos, porra, vou precisar de fazer sempre aí propaganda pra eles, porque muito legal ver alguém tão humilde, me dando dica, falando porra, faz de pouco em pouco, cara, quando você tiver assim, porque eu também não tenho grana, tá ligado? Eu faço minhas motos como dá, então assim, pra vocês verem que até os builders, mano, que são convidados aqui, a gente passa perto, mano, a gente faz como dá, com quem que dá, com ajuda de amigos, sacou? É assim que faz, mano, é assim que faz, mano, bem da hora, foda, Aerochoppers, aí galera, a moto do Mark Tinkfield, o Filmmaker, pra galera aí que acompanha no Insta, né, que faz as fotos, faz uns vídeos muito irados, mano, nas viagens sinistras, no deserto, essa é a moto dele, que ele tá usando recentemente, uma Panhead, muito style, mano, ali. Pô, irado, hein, um kitzinho, cara, simples, mano, vai pra todo canto, mano, motinha lisa, limpinha, aí, mano, referência, a gente vai com a bag cheia, os caras vão limpinho, assim, mano, e faz tudo acontecer, mano, da hora. Loser Machine, aí, galera da Loser Machine, Conhece aí, aí da Anete, pá, E sai, Galera, standzinho da Chopper's Magazine, esse é o dono, Aqui, Os boné à venda, As camisetas também, Um esmoto aqui de exibição também, E é isso, mano, Vento lotado, Cheio pra caralho, Tem umas lojas aqui também, Ali é a Munaz, mostrei pra vocês ontem, né, Ontem a gente já viu, Vamos lá, Acho que aqui a gente não foi muito, Mara que tá rolando uma tatuagem, Tá rolando também uns Vendors diferenciados, Vamos lá, Rolando uma tatu ali, Nesse calor que tá, Não vou fazer não, mano, Bastante de um pouco, Rolando uns flash, Essa areiazinha aqui tá rolando um swap meet, Mano, Olha lá, Bastante de Estrália, Tá ligado? Umas rodas enferrujadas, Peças de índia, Aí, Tiozinho tem várias peças aqui, Escape, Ponteira, Estuda um pouco, Isso aqui é uma área do final do Born Free, Onde rolam as peças também, Na venda, Aí, Aqui é os caras da, Acho que é os caras também da, Da Cycle, Cycle os homens aí, Trim, Na venda aí é uma Shovelhead, 17 mil, Anos 77, Com documento, Uns tanques à venda, 350 dólares, 300 dólares, Friends Pringas, 700 dólares, Todas elas são 700 dólares, Cada uma, Vocês perguntam de preço aí, Olha a roda, 200 dólares, Uns tudo, Todas as peças aí, E é isso, Vamos rodando, Aí, A areazinha aqui, Do swap meet, Tá até vazia, Cara, Hoje é foda, Teve o swap meet também, Long Beach, Mas ninguém foi, Ficou bem vazio, E o daqui também tá, Ainda tem umas peças, Tem uma galerinha, Vendendo, Mas, Não é aí, A prioridade do evento, Vamos assim dizer, Muita gente pilota, Para o evento, Então assim, Acaba que não tem como, Ficar levando peça, A não ser que você tenha um amigo, Ali com, Com o carro, Com o porta-mala, Para levar, Rolam várias lojas, Tá ligado, Aqui é bastante, Bastante stand, Bastante loja diferente, Mais local, Tá ligado, Às vezes umas, Marcas menores, E tal, Atende tudo, Tá ligado, E é isso galera, Basicamente, Olha lá, Só vendo, Não dá para mostrar tudo, Mas só para vocês entenderem, Um pouco, Do que que está rolando, No Born Free, Esse ano, Quebrou o joelho, Tentando ligar a moto, Aqui é a moto rooster, Olha, A moto do cara, Está sem compressão, Está foda, Barulho, Esquecido, Meu Deus, Meu Deus, O tiozinho está louco, O tiozinho está conseguindo, Nem pilotar direito mais, Mas vazou, Aí as motos do rooster, Detalhe na pintura, Sinistra, Da bike dele, Ontem quando a gente vê, Ele estava fazendo uma entrevista, Vai à frente Springer dele, Também com o Rabbit, Capacete combinando, E essa daqui, É uma nova dele, Que ele acabou de fazer, A Monster, The Monster, Vou mostrar para vocês, Um pouco mais na luz, Detalhes da pintura, O Frank Stein, Troquei uma ideia, Federal com ele ontem, Uns minutos, 20 minutos aqui, Eu e o Mario, Ele geralmente, Faça as ideias lá, Para o cara, Que faz a pintura, Eu esqueci o nome dele, Mas ele é bem famoso, O italiano, E, Vou pesquisar, Para colocar aqui, Para vocês, No Insta dele, Mas bem da hora, Essas duas motos, Do Rooster, Ele está ali, Está ali conversando, Com os amigos dele, A gente não quer incomodar, Mas ali ó, Guidãozão Flinders, E o Ticano Rabbit, Mano, Sam, Aí de novo, Da Beetle, Chegamos aí, Mais um dia aí, No stand, Da Beetle Helmets, A marca aí, Que deu uma moral, Para a gente, Estamos aí, Com os capas deles, Gente boa, Galera, Mano, Sempre, Troca uma ideia, Sempre, O pai dele, Gente boa, Chegou pra caralho, Também, Galera, Acho que é isso aí, Do Born Free, Né, 2024, A gente já vai estar fechando o vídeo, Acho que já deu para cobrir aí, Tudo do evento, Né, Dois dias, Filmano, Acho que já deu para, Vocês verem bastante coisa aí, Desde as motos, Né, Dos caras que, Foram do People's Champ, Desde os caras que foram convidados, Tá ligado? As motos do estacionamento, Stand, Né, Da Harley, Então assim, Deu para cobrir aí, Bastante coisa, Desse evento hoje, E acho que é isso, Cara, Onde? A melhor moto? Minha moto. Oh, A melhor moto, Ok. E, Olha o Seca. E acho que é isso, Deu para cobrir bastante coisa aí, No rolê, Tá ligado? E é isso, Se vocês tiverem curtido, Mano, Né, O Born Free aí, Deixa um like, Subscrebe, Manda para os brothers, Manda para a família, Manda para quem você quiser, Esse vídeo, Como eu falei, Ele vai pegar muito direito autoral, E vai comer, E não vai ser da hora, Sacou? Vai diminuir o alcance, Tá aí a bactéria, Estamos aí, Vou mover ela aqui do sol, A moto do Mario, Tá ali debaixo da sombra, Vou colocá-la ali também, Mas é isso, Para quem perguntou aí, Muita gente me perguntou, Até uns inscritos aqui, Mano, Mandar um salve, Para a galera que me segue aí, Que chegou aqui no evento hoje, É, E perguntou, Bactéria tá aí, Mano, Bactéria veio rodando, Tá ligado? Vaza aqui, Vaza ali, Mas veio rodando, Tá ligado? E é isso, Galera, Se curtiram o vídeo aí, Deixa um like, Subscribe, E até o próximo vídeo, É nóis! E é nóis!